Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre aquelas leis e regras que a prefeitura nos impõe, alguns limites que a gente tem que respeitar na hora de construir o nosso terreno e que geram aquela sensação de injustiça, sabe? Eu tô vendo aí que tu já tá querendo pular o vídeo ou ir adiante ou passar lá pro próximo vídeo que tá aqui embaixo mas eu vou te avisar que é lá no final que vai estar a parte mais importante desse vídeo se tu não for até o final, então desculpe, sorry, tu vai perder o principal Bem, antes de começar eu vou pedir pra tu já deixar um like aqui pra não esquecer fazer algum comentário aqui embaixo e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais isso me ajuda muito, muito, muito Os limites que a prefeitura geralmente impõe pra gente são coisas do tipo área máxima que a gente pode construir dentro do terreno O quanto do terreno a gente pode ocupar com a nossa construção, sim, isso existe Outra coisa são os recuos, a altura máxima da construção Algumas prefeituras têm exigência quanto a medidas internas dentro do projeto A exigência de ter vagas de garagem ou estacionamento ou não E a permissão pra retirada das árvores que possam existir no terreno E como é que é o processo pra obter essa permissão pra retirada da árvore Eu sei que quem é novo aqui no canal deve estar pensando algo do tipo Ah, meu Deus, mas isso não tá certo Porque se o terreno é meu, por que eu não posso fazer o que eu quiser com ele? No caso dos investidores, a pergunta que eu sempre, que eu geralmente escuto é Ah, mas assim fica muito difícil de empreender A primeira coisa que tu precisa ter em mente quando tu vai começar um investimento Seja pra construir a tua própria casa, pra tu morar Seja pra tu investir num imóvel que tu vai vender depois ou que tu vai alugar Ou seja, pra outras pessoas morarem É que tu precisa te agarrar com o máximo de informações possíveis Tu tem que entender bem quais são as regras do jogo Quem são os jogadores Pra tu não te pegar desprevenido numa hora que tu não tem mais como voltar atrás O que eu quero dizer com isso? Simples Não compre um terreno antes de saber exatamente o que tu vai poder construir nele Antes de fechar o negócio do terreno Pega uma cópia do documento do terreno e leva lá na prefeitura Mas vai no setor que faz as aprovações de projeto Não tem medo de parecer chato Chega lá e faz todas as perguntas Diz, olha, amigo da prefeitura Eu tô pensando em comprar esse terreno Eu gostaria de saber se eu posso fazer uma casa de mil metros quadrados Tô inventando Inventando e escutando alto, né? Bem, tu vai explicar o que tu quer fazer Qual é o tipo de projeto E aí, esse profissional que trabalha lá na prefeitura Que é um arquiteto também Ele é um funcionário da prefeitura Ele vai já... E como ele trabalha com isso o dia inteiro Com aprovações Ele já vai conseguir olhar pra ti E vai conseguir te explicar exatamente o que tu pode fazer Essa é uma forma de, digamos, de não pagar uma consultoria pra um arquiteto Por exemplo, alguém chega aqui no meu escritório E me pergunta Grazi, eu tô querendo fazer tal coisa Aí eu vou cobrar a consultoria Porque eu trabalho com múltiplas prefeituras Então eu tenho que parar Analisar a legislação daquela prefeitura Não sei, Porto Alegre Eu meio que sei de cabeça quase tudo Mas eu sempre tenho que parar Tirar esse tempo pra fazer uma análise Entendeu? Então, indo lá na prefeitura Tu vai perder um tempinho Ele provavelmente não vai te atender na hora Algumas prefeituras tu vai precisar agendar Pra ali há dois, três dias Uma semana Então se tu tiver essa paciência Tu consegue pegar essas informações de forma gratuita Antes de ir lá na prefeitura Incomodar o funcionário Que eu tô brincando Não é incomodar Eu não preciso dizer Que a primeira coisa Que o corretor de imóveis Ou o vendedor do terreno Ele precisa te dar uma cópia da matrícula Desse terreno Se ela não tiver atual Tu vai olhar a data Ali no finalzinho da matrícula Tem uma data De quando aquela cópia foi tirada Então se ela for meio antiga Se ela tiver mais do que 30 dias Vai lá no cartório de imóveis Tira uma matrícula atualizada Pra quê? Porque nesse documento Além da descrição do terreno Que tu tá comprando Então ele já te confirma Se aquele terreno Que o corretor tá te mostrando É o terreno que consta ali no documento E outra informação Que é muito importante Na matrícula consta Qual é o proprietário atual Então ele tem tipo um histórico Esse documento é um histórico Desse terreno Então quando ele foi Quando o terreno surgiu No cartório Digamos assim Tem ali qual é o primeiro proprietário Aí depois ele vendeu pro fulano Que vendeu pro ciclano E aí tu vai ver Se aquele ciclano É realmente O cara que tá Tentando te vender o terreno Em segundo lugar Em segundo lugar Adianta reclamar? Adianta a gente ficar reclamando do mundo Reclamando da prefeitura Reclamando do cartório Que cobrou uma taxa exorbitante Não Adianta A gente não consegue mudar o sistema Uma pessoa sozinha Na hora que ela vai comprar o terreno Vai conseguir mudar Todo esse sistema que existe Não adianta reclamar A melhor arma que a gente tem Quando a gente vai fazer um investimento No ramo imobiliário Ou que a gente vai construir A nossa própria casa É ter o conhecimento E quando eu falo do conhecimento Sobre as regras desse jogo Isso não se restringe Só à prefeitura O assunto de hoje É a prefeitura Mas tem outros Agentes Nessa história toda Que elas vão te dar informações Muito, muito, muito valiosas São muitas São várias Eu criei um guia Que são Os itens que tu precisa verificar Aonde tu precisa ir buscar informações Para fazer um negócio com segurança Eu vou deixar o link Aqui na descrição Em terceiro lugar As mesmas regras Das quais tu está reclamando E reclamando agora São as mesmas Que te protegem De Por exemplo Um vizinho Fazer uma obra A la louca E inventar Uma obra absurda Do teu lado Que vai acabar comprometendo O teu imóvel Ou que vai te gerar Vai gerar uma desvalorização Do imóvel Do teu imóvel Como vizinho dele E os imóveis Da rua Por exemplo Tu já pensou Se tu compra O teu terreno Aí faz tudo direitinho Constrói uma casa Maravilhosa Ou então tu faz Lá o teu prédio De apartamentos E na hora Que tu está tentando Vender os apartamentos Surge um vizinho Na frente E constrói Um pavilhão E aí vai ter Um acesso De caminhões E um trânsito De caminhões Inacreditável Na frente Do teu imóvel Da tua casa Ou do teu prédio Que tu está Tentando vender Os apartamentos Entende como O que eu estou Tentando fazer É te mostrar O lado bom Disso tudo Eu sei que a maioria Das coisas parecem Arroia Mas Tem um lado bom Agora Vem a dica de ouro Que é a seguinte Quando tu tem O máximo De informações Que tu entende Todas as regras Do jogo Tu tem um tesouro Na mão Literalmente Um tesouro Eu vou dar Alguns exemplos Para te fazer entender Por que Que essas informações São tão importantes Para o teu investimento No primeiro exemplo Eu vou usar A questão Das árvores E corte de árvores E permissão Para retirar a árvore Ou não permissão Para retirar a árvore Por exemplo O terreno Que tu mais gostou Por causa Da localização Por causa Do terreno Por causa De outros fatores O terreno Que tu mais gostou Ele tem uma árvore No meio É uma árvore Vamos considerar Que é uma árvore De porte bem Considerável E que Digamos Que ela tem Uma copa Bem grande E que ela Ocupa Bastante Do teu terreno E ela vai te Vai restringir Muito A área De construção Que tu vai poder Ela vai te atrapalhar Resumindo Falando bem em português A árvore A árvore vai te atrapalhar Então o que que tu vai Quais são as duas Estou pensando Já na hora De fazer o projeto Para esse terreno Tem duas opções Ou a gente faz Um projeto de arquitetura Aproveitando Essa árvore E fazendo Com que o projeto Englobe A árvore Então vai ser Aquele projeto Mais Ecológico Que muitas Vezes Fica Muito Legal Mas que nem Sempre É financeiramente Viável Entendi Entendeu Entendendo Ou opção Número dois Tu vai precisar Cortar essa árvore Se tu sabe Da informação Por exemplo Se tu foi lá Na prefeitura E tu procurou Te informar Como é que funciona Para fazer uma retirada De uma árvore Principalmente Se é uma formativa Se tu tiver Informação De que Lá na prefeitura Te disseram assim Não Não precisa Não precisa Pedir nenhuma Permissão Tu só Precisa contratar Alguém Com uma motosserra E tudo beleza Então tu já sabe Qual vai ser O custo Que tu vai ter Agora Se tu for Lá Na Secretaria Do Mebete E eles te disseram Assim Ah não Árvore nativa Tu vai precisar Pagar Uma taxa De Cinco mil reais Não sei Tô chutando Lá na estratosfera Tá Geralmente Não é tão caro Vai ter que pagar Uma taxa De um valor X Além disso Tu vai ter Que comprar Vai ter Que doar Pra prefeito Comprar E doar Pra prefeitura Não sei Quantas mudas De árvore 15 15 mudas Ou não É 100 mudas Então Essa informação Entende que ela Muda De prefeitura Pra prefeitura Porque cada Município Tem uma legislação Diferente Sobre todos Os aspectos Da tua Construção Tá Então Imagina Que tu Fecha um negócio Achando Que todo O custo Que tu vai ter Com aquela árvore É contratar Uma motosserra E aí Tu já tá Com o terreno Comprado E aí tu descobre Que tu vai ter Que pagar Uma multa Muito cara Que tu vai ter Que Tu vai ter Que plantar Árvores Em outro Local Sabe Aquelas coisas Assim Que dificultam Um pouquinho A tua vida O que Que eu tô Querendo dizer Com isso Já passei Por essa situação De ter terreno Com árvore E você pega De surpresa Por isso Que eu conto As minhas Histórias Em forma De Como uma forma De te alertar O que que acontece Quando tu sabe Que tu vai ter Um problema Com árvore E que tu vai ter Um custo extra Com essa árvore Que tu vai gastar Cinco mil reais Com essa árvore Isso te impede De comprar Aquele terreno Não Não impede O que que vai O que que O que que acontece Na hora de negociar Tu vai chegar Tu vai chegar Pro vendedor E vai dizer Puxa Amigão Temos uma árvore Né Tô comprando Um terreno Com uma árvore Eu tenho Um outro lá Que ele não Tem árvore E ele inclusive Tá com valor Mais baixo Que o teu Vamos negociar Eu até Compro O teu terreno Porque eu gostei Muito Da posição solar E tal Eu gostei Da vizinhança Mas é o seguinte Esse valor Tá muito alto Eu acho Que esse terreno Não vale tanto Pela incomodação Que eu vou ter Com a árvore Entendeu Entendeu Onde é que tá O tesouro O tesouro Tá na hora Que tu vai Negociar Esse terreno Porque tu tem Argumento Com esse terreno Um outro exemplo Diz respeito A A A área máxima Que a gente Pode construir Nesse terreno Por exemplo Esse é um exemplo Número 2 Do tesouro Por exemplo Teu projeto De vida O dinheiro Que tu tem Que tu tem Que tu tá pensando Em investir É aproximadamente 20 kitnets De 30 metros Quadrados Cada uma Então tu já sabe Mais ou menos O que que tu quer Fazer Né Tem essa ideia Assim por alto Que é um planejamento De investimento Planejamento De vida Né Afinal de contas E aí tu tá Procurando os terrenos Tá procurando Opções De terreno Onde tu possa Implementar Essa tua ideia Que são As 20 kitnets Beleza Beleza E aí tu E aí tu te Encantou E tu vai poder Fazer 10 kitnets Entendeu Aí o que que vai acontecer Tu de novo Tu vai ter Tu vai ter um argumento Pra negociar Com o teu Com o vendedor Do terreno E dizer Olha O meu plano Era fazer 20 Mas a prefeitura Não me permite Fazer 20 Me permite Fazer 10 Então o empreendedor Não Eu 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 concordo Plenamente Que a prefeitura Ela A prefeitura Tá perdendo Tem muita gente Perdendo Com essas regras Que são Rígidas demais Digamos assim Mas como eu já falei Não adianta Brigar Contra o sistema E Também Eu acredito Que É melhor Construir 10 Do que não Construir nada É melhor Construir as 10 Fazer metade Daquilo que tu Gostaria Ou Daquilo que tu Pretendia Investir E isso vai ser Uma análise Que tu vai precisar Fazer num conjunto Então na hora De negociar Tu vai ter que Vai ter que Fazer uma estimativa De O valor do terreno Tá condizente Com Construir só 10 Que Na tua conta A princípio Estaria pouco Então tu vai ter que Fazer uma análise Da conjuntura Toda Do final De como é que tu vai ter Esse retorno Entendeu? Então o segredo É informação Ter a informação Antes de Fechar o negócio Mais uma vez Eu vou avisar Que aqui embaixo Eu vou deixar o link Pra deixar Todas essas Nesse guia Tá tudo organizado Quais são os lugares Ah É a prefeitura É a companhia De energia É a companhia De água Esgoto Os vizinhos Os vizinhos Têm informações Incríveis Incríveis Sobre A rua Sobre Enchente Ai Qual foi a última enchente Até onde subiu Nossa Conversa com o vovôzinho Que mora naquela rua Há 50 60 anos E ele vai te contar A história do bairro Como é que é O Por exemplo Conversa com Conversa com pessoas Que já construíram Ali por perto Eles vão te contar Como é que é a mão de obra Ali perto Se tu for contratar Alguém Que Né Algum pedreiro Ali de perto Ele vai te contar As Ele vai te contar As coisas erradas Que aconteceram Pra ele Aprende com os erros Das outras pessoas E eu tô te contando Todas essas coisas Que eu coloquei Nesse guia São coisas Que eu errei Na vida Eu Paguei E paguei Bem Caro Pra aprender Essas coisas Então Aprende com os meus erros Que são essas coisas Que estão ali no guia Aprende com os erros De Alguém da família Conversa com alguém Da família Mesmo que eles Não tenham Que essa pessoa Não tenha construído Ali no No bairro Onde tu tá Querendo comprar Ele vai te comprar Aconteceu tal coisa Nossa Aconteceu tal coisa Que eu fiz errado Me arrependi disso Mas assim ó Não tenha medo Escuta a história Mesmo que seja uma tragédia Mesmo que seja uma tragédia Escuta a história Dessa pessoa E aprende com o erro dela Pra não repetir Procurar não repetir O erro dela Entendeu? Então esse é o espírito Desse vídeo De hoje Aprenda com os erros Dos amigos Inclusive com os meus Que eu sou tua amiga Tô aqui compartilhando Tudo isso contigo Não esquece Mais uma vez Não esquece Te inscreve Aqui no canal Do botãozinho vermelho Deixa um like Deixa um comentário Aqui E Um abração Tchau, tchau Ai eu espero Não deixar mais vocês Tanto tempo sem vídeo Porque Adivinha Peguei a gripezinha Aquela Que eu prefiro Não falar em nome Um abraço Mas agora eu tô bem Olha a minha carinha Acho que ainda bem Beijo Tchau